Fala meu povo, tudo bom com vocês? Eu estou subindo agora porque como a gente tem falado nos últimos dias nosso chão ficou pronto e agora a gente começa o processo de pintura, tanto do escritório e depois da sala pra gente poder realmente começar a trabalhar lá de cima. A gente deve voltar lá pra cima nos próximos dias entre hoje e amanhã pra ser mais honesta, primeiro porque a gente tá doido de vontade pra voltar lá pra cima e segundo porque a gente quer estar no ambiente porque a gente acha que isso vai dar uma acelerada, sabe? Na parte que diz respeito a gente a colocar a mão na massa. Eu acho que estando ali a gente vai conseguir fazer tudo muito mais rápido do que ficar tendo que parar aqui embaixo, sobe e tudo mais. Então bora lá em cima junto comigo porque panda está passando massa na parede até onde eu sei. Nosso chão está pronto aqui temos o senhor panda ou construtor e aqui temos a Clara dá oi Clara Clara nunca apareceu toda vez que a gente viaja a gente recebe pergunta mas quem fica com os cachorrinhos? ela é a Clara é a mais dona da minha casa do que eu mais dona dos meus cachorros do que eu dona proprietária de tudo e aqui a gente botou a televisão porque a gente é desses a gente não pintou ainda não botamos as coisas mas já botamos a TV porque como eu falei a gente quer voltar pra cá logo então tem algumas coisas que a gente já tá meio que posicionando e aqui no escritório panda colocou plástico no chão já começou a arrumar aqui o lugar onde eu tinha falado que tinha infiltração agora tem que tirar, enfim, lixar é porque a gente fez um tratamento aqui por conta da infiltração com bastante cloro passamos selador, impermeabilizante, um monte de coisa e agora ele vai lixar pra passar a massa de fato aqui também, aqui já estão as tintas acho que hoje ainda a gente começa, saudade, a pintar por aqui ó, pra quem tinha ficado nervoso com os quadrinhos todos aqui na parede panda já tirou tudo ó, eu fiz o teste da nova tinta a tinta escura, né, que vai ficar aqui fiz o teste aqui na parede verde só pra ver, só pra ver como que ficaria uma de mão e fiz aqui também um teste pra ver como fica no azul que óbvio pega muito mais, né aqui vai untar a tinta clara lembrando que eu vou deixar o link do projeto do escritório e da sala aqui na descrição pra quem quiser ver aqui temos panda, o reformista, né, o construtor tá feliz, tá fazendo isso? eu tô acho esquisitíssima essa felicidade de fazer isso eu tô feliz aqui filmando você fazendo eu tô feliz porque é aquarianos peraí, peraí, peraí deixa eu virar aqui o microfoninho pra você mas assim já fica, já pega o meu ah tá, eu fico feliz porque aquarianos são seres de construção não são seres de manter é verdade, eu sou ser de manter eu tô criando aqui é isso é acho muito feliz, é um casamento muito gostoso eu crio, você mantém ele cria, eu mantém e ninguém destrói a não ser que a gente tenha um filho geminiano que vai ter nada, geminiano também constrói constrói quem destrói reunindo, ariano não, ariano não tem senas de fogo ninguém tá criando fogo na minha casa não eita, vamos pular vamos pegar outro que mantém outro que constrói eu acho que é um bom investimento outro que constrói então, de acordo com o projeto essa na estante que já tem aqui essa estantezinha de livros o fundo dela é preto preto não não é preto é preto sim é preto sim esse que não é branco acho engraçado o nome de tinta é cravo branco tá me respeita e aí as prateleirinhas vão ser cravo branco e aí eu fiz o teste do cravo branco aqui que é branco tá meninas nada diferente do branco mesmo que conhecemos não é é cravo branco, sabe? enfim pato branco pato branco daí e aí a prateleira vai ser cravo branco essa parede vai ser cravo branco e aí esta parede aqui também aí meio que aqui olha você sabe que a cor nessa direção aqui já é a mesma cor pra tudo aqui você sabe que a cor cravo laranja é mortal por que panda mandes por que cravo magá meu pai do céu tava tão bonitinho o vlog sabe o que você está fazendo agora panda mandes é uma explotação impermeabilizante por que? porque a gente mora num lugar ó que fica fazendo fotossíntese fica gerando umas águas da natureza sabe o que eu vi? o que? tem uma parada que acontece nas casas assim de terreno de cachoeira com pedra de cachoeira sim são alguns movimentos micromovimentos de erosão sim sim a gente tem um um alicerce maneiro assim sim só que tem uma rechadura ali na janela que costuma dar por causa desses micromovimentos olha ali e está dos dois lados a nossa casa está partindo ao meio é mas é mais ou menos isso mesmo e aí daqui a 100 anos a casa cai ah mas aí é o problema dos netos da Cris do futuro não é nem da Cris do presente o problema é a Cris do futuro dos nossos herdeiros que vai deixar os seus herdeiros que vão destruir o império mas o porque eu quero isso eu quero drama nessa história eu quero herdeiros destruídos eu já estou deixando o recado pra galera porque isso vai pra internet eu já sou ansiosa tu está querendo que eu me preocupe com daqui a 100 anos não tenho condições sai daqui bom quero dizer que eu estou com saudades dessa vista olha imagina sentadinha aqui bonitinha trabalhando assim tic 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 olhando essa vista com a chuvinha caindo o que você gritou? olha a bolsa olha a bagunça gente esse tijolinho aqui ele vai ser pintado de branco e aqui vai estar cinza e ali em cima vai fechar também mas isso aqui é muito bonitinho é legal é bonito mas é muito sujo é muito ruim não é? de limpar muito ruim é horrível fica a dica aí é lindo é lindo mas é horrível é ruim de limpar meu Deus amado é muito ruim aí quando tem todos os móveis em casa a gente não pode limpar assim aí tem que ficar indo com o espanador aí quem tem paciência? a gente não né Clara? eu não tenho não tenho eu não sou obrigada a limpar esse buraco esquisito que eu me alocaram aqui aí fica assim olha isso eu vou mostrar de perto como ficou depois dessa obra olha isso aqui é tipo tem uma crosta bizarra de sujeira água e sabão é a melhor coisa para limpar qualquer coisa né? é e fica vivo o negócio de estar sacando não é comigo não rola é isso enfim espero que com o negócio de acrílico que a gente vai colocar ele não tenha tanta sujeira e fique mais fácil de limpar corta para estamos na rua isso a gente sentiu necessidade de comprar algumas coisinhas e a gente meio que já tinha a obrigação de comprar uma coisa específica e aí a gente decidiu sair e vir na loja só que tem uma particularidade essa loja conta Pandema Indies então aqui é Juliano Home Center e é um depósito gigantesco e a gente nunca entrou é de uma fake Leroy daqui da nossa região isso ela fica na na rodovia na Rio Santos e aí é tipo a gente sempre passou pela frente eu falo nossa gigante deve ser muito legal porque eu tenho o meu gosto eu quero que você fale o que você falou ali na porta para mim aí quando a gente entrou eu falei para você eu quero que você tenha ideia de uma coisa eu sempre quis entrar nessa loja você sabe disso então a sensação que eu tenho aqui nesse momento é como se eu estivesse entrando num parque de diversão eu estou com borboletas no estômago por quantidade de ferramenta que eu posso ver aí dentro eu entendo porque quando eu quero conhecer um restaurante novo eu fico assim é isso aí então eu super entendo Panda mas vamos lá vamos dar uma volta na Juliano Teller imagina a gente não é Juliano Home Center é porque antes era Juliano Teller valorizando vamos lá então eu estou com medo disso mas eu tenho medo sempre da sua expectativa que é sempre muito grande então está elevadíssimo 10 anos de elevadíssimo que está a queda vem daí vamos lá né vamos lá a gente está vendo as luminárias aqui da sala esse daqui é mais ou menos o modelo que está lá no projeto aí a gente está vendo qual que a gente gosta mais tem vários modelos do preto está vendo e nós encontramos os spots de trilho e os trilhos nossa a gente não tinha encontrado na Leroy né no dia que a gente foi lá finalmente a gente tem trilhos aê a gente vai ter que comprar quantos trilhos são quantos quadrados é um quadrado na sala um na cozinha e dois retos na cozinha não é quadrado na cozinha não é não são dois trilhos dois retos e um quadrado na cozinha não sei agora eu fiquei em dúvida tem que ver o projeto tem um escritório isso tem um no escritório são três quadrados isso são três quadrados obrigada beijos e até a próxima tchau é isso né são três quadrados e dois retos é emoção quando eu tenho emoção eu estou muito feliz então tá bom nossa referência é suvinil mas aqui na loja só vende coral sim comente o que garota tem que procurar a tinta equivalente caraca aí tu tava aí vendo a tinta pra ver e aí parou pra gravar e agora a gente tem que parar pra ver qual é o cinza não sei acho que a gente pode fazer unido que teto tá vendo isso unido unite é isso certo aqui tem mais opções ah não para o principal objetivo da gente aqui é comprar o revestimento da pia da cozinha e aí nós encontramos um a gente gostou muito desse que é nesse tom de azul né e tem vários desenhos tipo azulês português gente amou agora a banda está ali se organizando porque vamos levar o nosso revestimento gente a gente está muito entregue eu quase não estou conseguindo filmar a gente acabou de escolher nossa cuba da pia da cozinha a gente só escolheu a gente só não vai comprar hoje mas a gente já escolheu vai ser aquela mesmo eu estou orgulhosa eu também estou orgulhosa aí tem muitas coisinhas fofas tipo para uma loja no interior assim no meio do nada está muito legal eu não esperava eu não esperava por isso mas a minha expectativa que ela tem um corredor de ferramentas não tem fica tudo atrás do balcão é verdade você não pode mexer em nada não posso futupar e ver ó já vou deixar o recado aqui para a minha esposa do nosso amigo Felipe e dizer que com a casa nova eu vou virar mezeira que nem ela inclusive sigam lá no instagram mesas da minha mesas da minha ela monta mesas eu nunca vi aí tem uma pergunta ela casou com um amigo meu que o nome dele é Felipe Careca ela logo se torna a minha careca a minha careca é mezeira a filha deles é a carequinha e fica careca olha essa mesa caramba hein pô nem se a gente nem olhou as mesas de madeira né ah eu estou só passeando mesmo vem aqui deixa eu desligar para ver a mesa aqui gente gostamos da mesa de madeirinha não gostamos das cadeiras até porque elas não são do nosso projeto é que a gente fica travada no projeto eu não sei se você é assim eu sou eu fico travada no projeto buscando tipo o pé da mesa do projeto mas aí tipo maior é que lute entendeu ah o pé da mesa é diferente é diferente bota o projeto aí para a gente inventar tá bom agora que a galera viu o projeto também você está acompanhando aqui do lado o projeto ele é mais moderno né ele é diferente e aí é aquilo né tipo essa mesa é simples é uma mesa de madeira simples ela é do tamanho que a gente precisa é de madeira madeira é bonita ah mas a mesa do prato já tem muito bonita tá vendo tá travado que nem eu esse menino mas é isso tem várias mesas aqui dá pra gente ter uma noção de valor também das coisas né quando eu sento na cadeira primeiro ele viu o preço depois de ver o preço ele sentou agora sentado o que tens a dizer me faça o pão por favor é isso gente eu sentei no sofá nem vou comprar sofá não sabe porque o nosso tá ótimo mas sentei deitei na verdade quem nunca não é mesmo vamos vamos temos ali mais uma mesa de madeira tem textura é mais barata que a outra é isso panda oco no instrutor a gente achou essa daqui também que ela até tem a o pezinho preto mas é outro modelo não faz muito sentido com o do projeto essa daqui também só que ela tem essas bagulhinhas esquisitas aqui em cima e aí panda bandes eu gostei bastante dessa passa a mão na mão você tem que sentir a textura da madeira a gente que teve amor aqui envolvido da natureza fazendo a árvore tá todo mundo passando a mão nesse negócio vou aproveitar esse momento de volta pra casa pra dar uma encerrada nos assuntos o que que acontece não compramos tudo o que nós queríamos porque ficou uma discussão ali no final com a vendedora se o spot de trilho não ela tinha o trilho mas não tinha os spots que a gente queria aí ficou a discussão se o spot que a gente queria dava ou não naquele trilho aí ela queria vender e falar qualquer coisa tu volta e troca por outra coisa aí eu falei qualquer coisa volta e troca por outra coisa 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 não aí eu falei não vou pagar caríssimo 11 trilhos já ia pra ver se dá mas aí a gente não comprou o trilho fomos na loja agora do spot a loja tá fechada a tinta também não tinha mais a tinta que a gente precisava que é uma tinta maneira que você vai ver o efeito depois porque a gente deve comprar amanhã mas mas essas são as tintas da sala porque as tintas do escritório já tem a gente já mostrou e ela já esqueceu que mostrou aí o que que acontece voltamos pra casa agora acabamos esse dia de obra vamos jantar uma comidinha gostosa hoje tem diz então enquanto eu estou descansando estamos no sofá editando esse vídeo pra subir pra vocês tá bom beijo obrigado por acompanhar o nosso dia maravilhoso beijos você não vai falar o que eu falei vou beijos obrigado por acompanhar esse dia maravilhoso esse vlog termina aqui ainda essa semana vai ter outro vlog da reforma se tudo caminhar como a gente espera e aí vocês vão acompanhar a pintura e o nosso escritório ganhando forma cor balanço vida matiz beijo e até a próxima tchau chão chão e aí tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho